Oi gente, eu queria chamar a atenção para uma coisa. Vocês perceberam que a equação do segundo grau incompleta tem dois tipos, onde o B é igual a zero e onde o C é igual a zero. Onde o B é igual a zero é aquele primeiro formato onde uma resposta vai ser positiva e outra negativa. Mais ou menos 3, mais ou menos 7, mais ou menos 9, sim? Agora, para C é igual a zero, a gente resolve colocando o X em evidência. E aí, a gente percebe que sempre uma das respostas é zero. Então, vai ser 0 e 9, 0 e 7, 0 e 3 meios, 0 e menos 4, sim? E aí, uma das respostas é zero. Então, toma cuidado, porque você vai começar a resolver uma incompleta. Primeiro, você tem que ver se o C vale zero ou o B vale zero. Se o B vale zero, é aquela de uma resposta positiva e outra negativa. Se o C vale zero, é aquela de colocar o X em evidência. Ok? Então, a gente está fazendo aqui exemplos do C valendo zero. Então, vamos lá. Coloquei o X em evidência aqui e ficou X mais 9 igual a zero. Primeiro igual a zero ou o segundo igual a zero. Achei duas respostas. Solução, zero e menos 9. Agora, esse aqui está para o outro lado. Então, o que eu vou fazer antes de colocar o X em evidência? Passar tudo para um lado só? Agora, eu coloco o X em evidência. X igual a zero ou o X menos 12 igual a zero. X igual a 12. Essa aqui, coloco o X em evidência. Fica 4X menos 6. X igual a zero ou 4X menos 6 igual a zero. 4X igual a 6. X é igual a 6 sobre 4. 3 meios. Cuidado que a resposta também pode ser fracionária. Coloquei o X em evidência. Solução. É só isso, tá, gente? Então, a ideia quando o C igual a zero, quando é uma incompleta e o C igual a zero, é colocar o X em evidência. Igualar os dois termos a zero.